E aí, vamos que vamos. Ah não, dá um alô pra rapaziada aí que o vídeo agora tá iniciando. Nilo Design, ah não, refletorzinho do Pipa Combate aí, ó. Um, dois, mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje, ó. É o terceiro lugar do Miranda, desse pra galera. Já vou aproveitar pra apresentar um amigo aqui, ó, da família UVT. Isso aí. Foi eles que receberam a gente aqui na cidade. Igor Feital. Isso aí. É o terceiro lugar do Mirante, vou decepar a galera. Vamos que vamos. A banderona deles aí, ó. Família UVT. E a tropa aí, ó. A tropa Petrópolis. Tropa da Manivela aí, ó. Que intermediou essa brincadeira também. Rapaziada de Ubar. Junior Big lá, ó. Ao fundo. E ó como é que tá o visual, ó. Aí. Aí que top, mano. Câncerão aí, ó. Gigante da Manivela. Aí que piscina top aí. Churrasco rolou aí. Churrasco rolou aí. Oi. Eu tava mais apresentando aqui. Vai que vai. Aí, rapaziada. Esse é o ritmo. O Junior já passou uma rosa ali, ó. Passou uma veloz. Top, mano. Parceiro Bira aí, ó. Bira também tá na atividade. A parte de trás aqui da brincadeira, ó. Gaguinho aqui, ó. Manivela. E o cabeça, ó. Rapaziada de Manivela. Vai buscar aqui, ó. Eles vão buscar aqui no meio desse pagode, ó. Gaguinho já tá lá no fundo. Se quiser ir, Gaguinho. Aquele puxãozinho pra rapaziada já... Aquela amarelinha lá é Manivela, rapaziada. Se liga. Ai, caiu um alhinho. Não peguei. Vai agora. Agora vai. Caraca, mané. Cai. Puxa muito rápido, rapaziada. Vou subir, rapaziada. Vou subir. Puxa muito rápido. Tá subindo. Boa. Morou. Pega o poder. E aí, Gaguinho? Passa as duas, Gaguinho. Tá maluco, rapaziada. Aí. Aí é o poder, minha. Vai te lá. E aí, Gaguinho? Passa as duas, Gaguinho. Tá maluco, rapaziada. O que aconteceu? Parou? Não, é porque... Não sei se tu sabe. De dia a gente solta pipa normal. À noite só vale pipa morcego. Mas ninguém tá respeitando a regra. É a noite da pipa morcego. Não tem pipa morcego. Se eu até errar, é... Eu tô só assistindo, né? Oi. Foi mal, foi mal. Esse é pro chão. Tá rouquinho. Aí, vamos ver o Nilo com a velosta aqui, ó. Cuidado, cuidado. Botando a velosta e a rosa. Já tá tacando ali, ó. Onde ele vai? Vai lá embaixo, né? Não bate palma passando aqui. A lua, rapaziada. Gaguinho, vem anda aí, vem anda aí. Que isso, mano? Fui filmar a lua aqui e a manivela passou mesmo. Ó lá. Só vi as linhas riscando, fatiando, ó. Ó lá, rapaziada. A da lua. Top, mano. Nilo, já pega aquela ali, ó. Coincidiu de ser, acho que tu contra o Júnior, Nilo. Não, é o Bira. Ah, é o Bira, Bira. Ué? Eita. Ai, quase voou pra linha. Quem tá te ajudando aí ou não? Fala pra rapaziada. Olha lá, rapaziada. A voz de galinha apareceu aí também, rapaziada. Eita. Eita. E aí, ó. Ali, aqui, velho. Porra, sacanagem, cara. Ih, a escada é nem aí não, Bosco. A escada é aqui, cara. Ué? Tu chegou aqui, ó. Tá, Nilo? Minha Niveira. Cadê a Dê? Voou? Não, eu não. Voou não. Voou nada? É muita proteção, rapaz. Vai, que eu fui no cabreço. Tipi. Que isso, anão? Cai a gente. Olha o Junopipi. Passou o Ju. Ô, anão. Esse é o Junilo? Ah, só chora que é boa. Ah! É o Nilo Desire. Eita. Porra, mané. Cadê a manivela empenada, cupide? Já cortamos quantas? Já cortamos quantas? Já cortei, cara. Vamos lá, vai de novo, de novo, de novo. Vai. Ó, anão. Lá embaixo, rapaziada, ó. Na carretilhada, ó. Ó. Opa, opa, cortei todo mundo. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Já limpi até marimba. Aí, deu ruim, Britão? Deu ruim pros dois. Sai daí, Britão. Ai, não valeu mal, Juni, que eu não vou ali. Ai, não vai, ô. Ai, ó. E largado. Apara, apara. Minha linha dele tava empolada, velho. Minha linha dele tava empolada, ela se não é troca. Minha linha tava empolada, velho. Vai chegar na outra. A planivela tá aqui atrás, tá aqui na memoração. Então se eu tenho pipa lá em cima da montanha E aí, Gaguinho, mais um, pega aí, esses dois aí Largadinho É o cabelo É o cabelo Olha, olha, olha Olha, olha O nível que vai e voa Ah, agora foi ela Chegou lá, vai, Anão Vai quebrar a vareta Aí foi, Anão Que cagada, não Nem quis jogar na linha Foi o que? Ratatouille de novo, Ju? Ou tem outra desculpa agora? Ah, foi nada Foi nada Não sei quanto ele consegue Mano, tem que ser essa pipa, mano Olha o bim, o bim foi lá e... Tá na lata, mano Tá na água Caramba Caramba Arrinha Ó Raphinha, filma aqui Rapaziada, linha colada Não explica Leva o meu e do Anão lá Chega não, hein Tá bom Leva lá, leva lá, leva lá Leva lá, leva lá Leva lá o menor Foda Vou te fechar uma pipa Carai Subiu na rampa Não, não Daí, daí, Mara Daí Aí, ó, botou. Que isso? Tu viu o barulho que ele fez com a boca, mano? Olha a linha dele, mano, cheia de nomes. Ih, olha lá, cortaram. Arranque de carro do ar de galinha. Ué, foi os dois, mano. Ih, ih, ih. É isso que eu falo. Ih, ih. 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 Não dá, tá ali mesmo? Olha o limite pra baixo. Passar nisso. Aí, três pra baixo. Eita. Ih, ih. 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 Abriu, hein, cabeça. Abriu. Eu estanquei, mano. Aham. 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 Fui de quem, Gerardo? Fui de quem? Aham. Fui na linha dele. Vai aqui, vai aqui. Eu e tudo aqui. Pode ser. Vem no pai, então. Vai, Gaguinho. Vai, Gaguinho. Aham. Tem um barracão. O nome disso. Empenou. Empenou a manivela. Empenou. Empenou. Bora, viu? Bora, rapaz. Vem. Vem no combate. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem. Traça? Como assim? Aí tá refletindo muito. Chega pra cá, chega pra cá. Aí. Foi. O vento tá rodando, galera. Ih, é doideira aqui. Ué, ué. Ué, ué. Tá corta aí. Aí, galera, ó. Nilo já partiu pra ali. Ó, Tantiana, Tantiana veloz. Bateu? Vai pegar o arrozinho, arrozinho? Aí, da direita. Na direita tem duas, tá? A linha dela passando aqui, a linha dela passando aqui. Opa! Largadinha na cara. Deu poeirada, não? Aqui não tem poeira, não. Aqui tem grama. Ih, fez besteira. Ah! Ah! Cortou maneiro e logo aí pra seguida fez um... É, fez uma besteira. Olha, Rafa de bate-palma. O Gaguinho tá aqui em cima de manivela com a amarela e entrou na linha do Juninho. O Juninho tá com a velozinha. O Rafa tá aqui. Dá um rancão na linha dele, Rafa. Aí. Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, foi muito rápido. Eu não sei se eu peguei não, tá? Aí, voado lá, ó. Cerrada pra cima, garotinho. Agora bateu ventinho, hein? Ué, o que aconteceu? Eu bati na linha do Juninho com a tua cabrecha. Aquele cabrecha já foi de duzentas vezes feito. Ó o anonho, ó o anonho, Rafa. Essa amarela... Essa amarela é azul. Essa amarela é azul ou não, tá, Rafa? Pega o anonho, 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 pega o anonho. Pega o anonho. Eu não consigo parar, Rafa. É muita pressão, cara. Eita! Eita! Quase caiu dentro da piscina. Juninho, Juninho. Pega ali o anonho, essa daí, ó. Essa amarela e azul aí, ó. E tem outra aí, ó. Tem duas agora. O anonho passou por baixo. O anonho passou por baixo. Eita, não! Ó o Rafa de novo aí, ó. Vai tentar se vingar agora daquela que cortou ele. Eu também gosto. Ó. Ainda bem que saiu, Rafa. Os caras falam que é poeira. Não é poeira não, gente. É Brasil. Cruz tá muito maneiro aí, Rafa. Se tu conseguir acertar aí... Muito maneiro. Só que a linha também tá cheia de nó, né? Não é caída legal. Aí, galera. Mais um duelo. Manivela contra o braço. O Gaguinho na direita com a... Opa! Pô, agora passou. Pera! Meio de linha, se não se errar... Ah, ele já pegou no alto. 45, mas ele é de 45. Juninho, joga na linha dele, Juninho. Ah, o Rafa tá chegando aí, dupla aí. Vocês dois aí contra Nilo e Rafa. Pode ser? Então já tem, já tá valendo. Pegando geral na tela aí, ó. As quatro pipas. O que é isso, gente? Opa! Quem foi que voou? Eu não vi quem voou. Foi o Nilo que voou. O Rafa bateu a pipa no chão. O vento, infelizmente, bercoitou. Muito bom. Eu não vi quem voou. O Rafa bateu no bagulho.